Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da amada Rádio Rio de Janeiro, amigos, irmãos do movimento espírita e até irmãos que não são espíritas, mas que estão sintonizados neste momento com a nossa Rádio. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos aqui conversando sobre a mediunidade. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médico Roberto Lúcio de Souza. E é um estudo interessante, que ele traz ditos bíblicos e faz uma correlação com a nossa atividade mediúnica, com o nosso dia a dia no fazer mediúnico, no laborar mediunicamente. E hoje estamos no capítulo 31, cujo título é Antissofrimento. E ele nos diz assim, ele analisa uma passagem de Lucas, um dito bíblico, um relato de Lucas, no capítulo 2, versículo 47, em que ele diz assim, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E aí a gente percebe que é aquela passagem, que Jesus está no templo diante dos doutores da lei. E ele novinho ainda, quer dizer, o corpo novinho ainda, não é? O corpo era novinho. E começa assim o nosso irmão Carlos. A presença de Jesus sempre serviu como profundo ensinamento para a nossa vida. Certamente, não seria diferente com a passagem trazida por Lucas, a lembrarmos-nos o encontro daquele rapazinho de 12 anos com os doutores da lei mosaica, causando-lhes admiração os ensinos que ele trazia. Muitos são os estudiosos que buscam enfatizar nesse versículo o papel da mocidade. Seria a exemplificação de Jesus para a juventude. E é muito lindo, gente, porque a vivência de Jesus é de uma riqueza tão grande que nos permite diferentes interpretações, que nos permite diferentes entendimentos e diferentes aplicações ao nosso momento reencarnatório, a nossa vivência histórica, a nossa localização dentro do planeta. É claro que a tonalidade da passagem, continua o amigo Carlos, retrata essa importância e não podemos suprimi-la de nossos raciocínios. Existem, porém, outros ângulos que não podem ser abandonados de nossa observação. E aí ele vai começar a trazer a vertente mediúnica. Como é que a gente pode entender esse dito bíblico na configuração da experiência mediúnica? A mediunidade tem sido, muitas vezes, vista como instrumento de dificuldades. Escolho na vida dos sensitivos que se desculpam de suas faltas nas ações nefastas das entidades que se mantêm na sombra. O interessante é, meus irmãos, que ele usa aqui nefastas, entre aspas. Então ele vai falando que a mediunidade muitas vezes é vista como instrumento de dificuldades. E como é, gente? Como um escolho, como um peso. E aí os sensitivos, quer dizer, os médiums falam assim, ah, eu falho muito porque eu sou médium. Eu falho muito porque eu tenho assédio espiritual. Eu sou mais sensível ao assédio. E aí as pessoas, a gente vai se desculpando das faltas nossas, colocando na conta dos espíritos. Isso é mais do que comum. Às vezes nós nem falamos. mais sentimos, raciocinamos e movimentamos a nossa vida dentro desse contexto. Então tudo eu atribuo à mediunidade. Tudo eu atribuo à ação dos espíritos. E ele continua. Outros argumentam serem neófitos na vivência mediúnica. E por isso, são portadores de grandes deficiências, prejudicando a qualidade do fruto dos seus trabalhos. Então, embora a inexperiência no exercício mediúnico seja mesmo uma dificuldade, porque a criatura começa a trabalhar com forças que ela não está acostumada nessa encarnação. Então, isso é uma dificuldade, a gente não está eliminando, não. Mas muitas vezes eu falo assim, ah, eu sou muito novo, ou eu sou jovem na idade, ou eu sou jovem na atividade, e eu vou usando isso como uma desculpa, né, para as minhas dificuldades, para a qualidade do trabalho. Então, eu acho que, por ser novo, eu não posso apresentar um trabalho de qualidade, né. Então, a gente começa a observar, meus amigos, que toda vez que eu começo a ser muito assertivo, muito exclusivo, muito radical das minhas afirmativas, a minha tendência é errar, né. Porque a gente sabe que é um ponto de equilíbrio. Então, continua o Espírito Carlos, Jesus ensina-nos, no entanto, que em todo o tempo é possível oferecer frutos. Até mesmo a figueira, fora da época da frutificação, deve ofertar alguma coisa para que não corra o risco de secar. e aí a gente sabe, é uma outra questão, né, da parábola da figueira, que agora, graças a Deus, através do estudo de Haroldo, através do estudo de alguns companheiros que se debruçam, o Hérgio Caldeira, né, quando ele fala da manjedoura Emaús, o nosso próprio Kremer, esse companheiro que tem trazido, tem estudado um tanto mais sobre a questão de Jesus, mesmo o amigo André Marinho, na obra Quem é Jesus? Então eles vêm trazendo detalhes que a gente, muitas vezes, pela nossa falta de estudo, a gente não sabe, mas havia a parábola dramatizada. O que é isso, né? Na verdade, é Jesus. Quem quiser pode olhar o estudo da parábola da figueira, que secou tanto o nosso querido Haroldo Dutra Dias, o nosso querido Ardur Valadares. Então, se a gente procurar no YouTube, que esses companheiros assim que se debruçam mesmo nesse estudo da vida de Jesus, eles nos dão em detalhes e vale a pena a gente ver, não é? A metodologia de Jesus. Então, eu só vou deixar para quem não pesquisou ainda, a questão da parábola dramatizada. É uma técnica usada e a questão da figueira está bem nisto, nesse contexto. E ele continua, nosso irmão Carlos, a falar. As dificuldades, embora sejam empecilhos aparentes, precisam ser vistas como instrumento de estímulo ao aprendizado e à renovação. Então, a dificuldade existe? Existe. Mas eu tenho que olhar a dificuldade como estímulo ao aprendizado e à renovação. É algo que a vida está me convidando a superar, a dar o passo seguinte, a caminhar mais um pouquinho. E aí ele continua a dizer, na narração, os jovens perderam-se da família quando retornavam para o lar. Entretanto, em vez de buscar o pranto e o desespero da perda, optou por refugiar no templo e agir de conformidade com a sua missão. Apesar da territade na estrutura somática, ele apossou-se de seu potencial divino, ofertando aos ouvintes o melhor que possuía, causando-lhes espanto pela grandiosidade e profundidade dos seus ensinos e a simplicidade da sua figura. É muito interessante e a gente tem que ter, assim, essa visão e gratidão pela vida. Muito bom. Quando nós tivemos a desencarnação do filho, é um momento que é um momento assim, é difícil para todos nós. E a gente sendo sustentado pela doutrina, pela ideia da imortalidade, com toda certeza. Mas o meu marido, Hebre, ele tem um amigo, um amigo. E esse amigo é muito interessante, o Antonino. Ele é, da área de teatro, uma pessoa extremamente bem-humorada, muito bem-humorada. embora tenha na sua família, na sua vida, questões, assim, bem difíceis mesmo. Mas ele está sempre, assim, buscando bom ânimo, uma pessoa otimista, muito trabalhadeira, muito, um excelente escritor. E aí ele tem uma colocação assim, ó, se a pedra no sapato te atrapalha, trabalha. Olha só. E eu lembro que naquele momento parece até uma expressão muito trivial para consolar pai e mãe, mas observa, meus queridos, é justamente foi na continuidade do trabalho, foi estando na casa espírita, na verdade, o sepultamento do corpo foi na quinta, na sexta-feira nós já estávamos na casa espírita, né, do trabalho. E não tiramos licença da vida profissional, a gente estava com uma vida profissional bem ativa, e aí na segunda-feira seguinte, né, nós já estávamos assumindo a nossa responsabilidade no campo profissional. E isso, é claro que ajuda muito, ajuda muito, porque assim, você vai chorar, vai doer, tudo isso, mas esse seu tempo de dedicação a algo nobre, ele vai assim, não só ocupar a sua mente, mas ele vai permitir que você se permita a vivência de algo superior. Na vida profissional, você produzindo o melhor, né, se ocupando com o outro, tendo contato com os colegas ali de trabalho, isso é importante para nós. E, 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 iniciando também as dificuldades dos amigos, porque não é só, não é só a gente que tem problemas, todas as pessoas passam por problemas e dificuldades, e não é só a gente que necessita de consolo, e necessita do apoio, todos precisam. Então, nesse ato de inter, de nos inter, apoiarmos, de nos interestimularmos, a gente vai conseguindo, se isso erguer mais rápido, sem parar tanto no pranto, na lamentação, na vitimização. E no campo espiritual, o contato com a ideia superior, com as orientações superiores dos bons espíritos, esse trabalho também é algo que nos ajuda, e a gente vai, assim, ficando de pé, as pessoas se surpreendem, se surpreendem, assim, como é que pode, alguns até, se é frieza, não, gente, é apoio. E aí, quando ele fala da questão de Jesus, imagina um jovenzinho naquele momento, com 12 anos, perdido da família, e eles andavam no, 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 no grupo, né, imagina que seria isso. Ele poderia chorar, ele poderia ficar desesperado, mas ele foi pra onde? Pro templo? E ali, ele fez o que ele tinha, o que ele possuía de melhor. é uma fala excelente para todos nós. E eu sei que alguém pode estar pensando assim, ah, mas nesse momento, o meu centro está fechado, mas vamos sair um pouquinho daquela ideia do templo material, vamos espiritualizar essa ideia de templo? Bem, parando um pouquinho, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui, pelas ondas queridas, da Rádio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, estamos no livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio, trabalhando o capítulo 31, que é Antissofrimento, em que ele analisa lindamente essa expressão de Lucas, essa narrativa de Lucas, no seu capítulo 2, versículo 47, em que ele diz assim, e todos os que o seguiam admiravam a sua inteligência e respostas. Então, é essa, né, é esse o grande, a grande questão de Jesus ensinando no templo. E ele vai trazendo para nós, assim, essa questão de se refugiar no templo. Então, eu posso estar através das atividades que a Casa Espírito oferece online, seja reunião públicas, palestras, estudos, eu posso estar participando, eu posso participar das solicitações que a Casa Espírita e a nossa Rádio em Janeiro também, né, que é uma Casa Espírita, é um grande templo espírita, né, para todos nós, nos oferece participando através do Clube da Vaternidade, participando através das diferentes campanhas que são veiculadas, é uma forma de eu me movimentar. Até naquele momento que eu vejo que eu não posso contribuir de uma forma material, mas eu posso contribuir através de uma forma moral, através do contato com outros, estimulando outras pessoas a ajudarem. Então, tudo isso, gente, é a gente não ficar paralisado na dificuldade, no desespero do momento e nos ofertarmos uma possibilidade de quê? De oferecer algo melhor. E aí, o potencial divino não é só de Jesus, porque nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, esse Deus na alma, né, que é que é belíssimo, que a nossa Daíla trouxe, né, em algum momento, e que virou até pra gente o tema de um encontro, Deus na alma, né, então a gente pode oferecer alguma coisa melhor naquela hora, e quando eu ofereço o melhor, eu abro espaço para que o melhor, passando por mim, ele me cure, ele me restaure, ele me rejuvenesça, ele me recomponha. Então, continua o Espírito Carlos a nos falar, a dor, a dificuldade serviu-lhe de impulso e a oportunidade não foi desperdiçada. As deficiências ou entraves acontecidos normalmente no desenvolvimento da sensibilidade medianímica não devem ser observados pelo seu ângulo negativo, consitando o aprendiz a aproveitar-se dele para o seu crescimento. Então, estou com dificuldades e é interessante que essas dificuldades elas entram até no campo do autoconhecimento. A gente, muitas vezes, a gente detém em nós mesmos a limitação. Então, é na hora que eu tenho que aproveitar como é que eu posso superar essa limitação. Quais são os recursos que a vida, que a lei de Deus está me dando para melhorar nesse ou naquele aspecto? E ele continua. Jesus, ao ver-se apartado dos pais e seu regresso, não se deteve no caminho e foi ao templo. O médium, na vivenciação dos seus problemas, precisa também dirigir-se ao local seguro e de recursos superiores para aurir paz e angariar elementos de elevação. Olha só, meus amigos. Olha só. Então, a gente tem problemas. Problemas nossos e esses problemas nossos, muitas vezes, pela nossa inquietação, pelo nosso desespero, pela nossa falta de fé, acaba fazendo com que atraiam os espíritos nessa mesma faixa. Então, eu vou ter que me dirigir a um local seguro. E qual o local seguro, né, gente? É dentro de mim mesma. Ah, mas dentro de mim mesma eu não tenho. Não tenho isso. Então, vamos ligar a rádio? Vamos ligar a rádio de janeiro, né? Entrar na sintonia da rádio e escutar com atenção o que está sendo falado naquele momento ou o que está sendo cantado naquele momento, o que está sendo veiculado naquele momento. Vamos prestar atenção? Porque aí eu saio do foco da perturbação e me permito entrar numa faixa de equilíbrio, numa faixa de respeito. É isso. É esse o templo. É essa uma das possibilidades que me é apresentada. E ele continua a falar. Na vida de relação, a casa de assistência doutrinária é a não segura ao trabalhador, podendo dela socorrer-se se assim o desejar. Doutor Hermo, um dos diretores espirituais da nossa casa de Leão Deni, de Espírita Leão Deni, ele nos fala que a casa espírita é para o médium como um oásis em meio ao deserto. Então, essa referência é importante. Por isso que, às vezes, o médico fala assim, não, eu estou, eu não preciso ficar preso à casa, eu não sou árvore para estar preso à casa, mas todos nós necessitamos de referências. E a casa espírita, ela é esse ponto de referência para o médium, é o nosso ponto de socorro. Por quê? Mesmo sendo médium, eu necessito de socorro, eu necessito de amparo, eu necessito de orientação. E essa orientação, ela tem que ser segura dentro dos modos de Jesus, porque se não for, vai ser, conforme diz o mestre, um cego guiando o outro cego e ambos cairemos no fosso, não é? Então, ele continua a nos falar, na vida íntima, o silêncio pode encaminhar o indivíduo ao seu templo interno. E a gente lembra da belíssima poesia de Alta de Sousa, poesia prece, não é? Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio das forças que interpelas. Volve ao templo interno abandonado a mais alta de todas as capelas e ouvirás felizes e deslumbrados as respostas mais lúcidas e belas. Então, é esse templo interior que vai abrir a possibilidade da gente a escutar a própria consciência, reconhecendo o aprendizado advindo dos planos espirituais que o envolvem. Nessa postura, poderá ensinar não aos doutores das convenções humanas, mas às suas personalidades pretéritas, porque é assim, meus queridos, o passado ele vem e é aquilo que a psicologia chama das subpersonalidades. a gente às vezes vai ter, eu não sei de onde eu tirei isso, mas diante de um estímulo que muitas vezes vai cutucar uma lembrancinha que está lá no chamado subconsciente e daqui a pouco aquela reação, aquela expressão, aquela explosão surge na nossa vida, né? Então, na verdade, quando eu entro nesse templo para ouvir a voz da consciência, nesse terceiro andar que na casa mental, lá da obra no mundo maior, Caldeiraro nos explica, a gente acaba se elevando, se autodoutrinando também e doutrinando aqueles que estão à nossa volta. Esse serviço de doação facultará evoluir-se espiritualmente, fazendo instrumento mais apropriado à vontade divina no atendimento aos necessitados. e essa transformação íntima causará enorme alegria para si, além de ser exemplo e convite aos que cheguem ao caminho em direção ao Pai de amor e bondade. E aqui ele dá uma visão muito boa, porque aquele espírito que aparece, aparentemente, é para nos perturbar, mas, na verdade, é alguém que está procurando a felicidade. E a gente sabe que a felicidade legítima nós só encontraremos na vivência, na consonância com a lei de Deus. E ele continua, tenhamos a certeza de que as barreiras e as condições adversas, ao contrário do que parece, não deve servir de empecilho na escalada de elementos propulsores para os nossos espíritos. Então, é assim, gente. O Jesus, onde havia dificuldade, ele via a possibilidade. E nós, que somos seus seguidores, poderíamos fazer assim. Existe dor? Existe sofrimento? Não vamos ignorá-lo, não, mas vamos fazer dele uma alavanca propulsora para o nosso progresso, na certeza absoluta de que todos nós somos filhos queridos, amados, cuidados por Deus, que é o Abba, é o nosso paizinho, é o nosso querido amigo. É esse Deus que Jesus trouxe para o nosso conhecimento e a doutrina espírita nos oferta esta ideia para a nossa vivência, para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade, para a nossa busca na vivência dessa lei de Deus. Então, que nós possamos pensar nisto, nesse dia, nesse tempo, nessa hora e tenhamos um tempo de paz, um tempo de alegrias, um tempo de união, um tempo de esperança. Graças a Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.